Vamos descobrir qual é a competição mais difícil que existe entre seleções. Entre Copa do Mundo e Eurocopa. Na sua opinião, qual você acha mais difícil? Copa do Mundo ou Eurocopa? Eu vou falar os quesitos do que eu acho. Primeiro, a Eurocopa só times da Europa. Nenhum time da Europa é lesma morta. E para jogar uma Eurocopa, tem que ter as eliminatórias. Não chega a qualquer seleção lá. Se chegou naquela competição, é porque sabe jogar bola. É porque é time de qualidade. Na Copa do Mundo também é? Sim. E a Eurocopa é diferente da Copa América, que na Copa América não precisa eliminatória. É por isso que a Eurocopa não se compara com a Copa América. Mas o intuito de vídeo não é comparar os dois. Mas sim com a Copa do Mundo. Entre as seleções boas, seleções médias e seleções assim que é abaixo do médio pouca coisa. Ruins pode ter certeza que não é. As seleções ruins nessa competição, elas são eliminadas na fase de eliminatórias. E é por isso que quando chega na competição, na fase de grupo, às vezes acontece de seleções boas vazarem e não conseguirem chegar nas oitavas. Já na Copa do Mundo, engloba todos os países do mundo. Tem a eliminatória igual a Eurocopa. Mas acontece que na Europa tem poucas vagas. E tem que ter vaga no mundo todo. Vaga na Ásia, na África, na América. E é óbvio que vai entrar seleções de baixa qualidade. Na Ásia, entra algumas seleções ali que se fosse colocar contra a Eurocopa naquela seleção eliminatória, nem sequer entraria. Que não tem as melhores condições. Na América Central e Norte, eu nem falo mais nada. Porque as seleções de baixo nível ali, se fosse uma eliminatória de Eurocopa, também não entraria. Na África, a mesma coisa. Mas na África tem as seleções um pouco melhor. E na América do Sul também. Se você colocar ali uma Bolívia ou a Venezuela, tiver na Copa do Mundo, você possa perceber que a Copa do Mundo, às vezes, tem algumas seleções muito fracas. É o que não acontece na Eurocopa. Existem níveis de seleção na Copa do Mundo que na Eurocopa jamais terão. Existe níveis de seleção com baixo nível eliminado na fase de grupo. Os continentes têm os países assim que a qualidade de bola não é a mesma da Europa. Lembrando que a maioria dos países do mundo, a boa parte de pôr de bola é da Europa. Então, se você pegar o contexto de Copa do Mundo e Eurocopa, a Eurocopa é muito mais forte. A Eurocopa é muito mais difícil. Praticamente, a Eurocopa é uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e talvez Uruguai. Se você pega uma Eurocopa com vida Brasil, Argentina e Uruguai, seria a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Infelizmente, os países mais fortes fora da Europa é só esses três. Sendo que na Copa do Mundo ficam muitas seleções boas sem disputar. Por quê? Não tem faga pra todo mundo. Na Europa tem, às vezes, de 13 fagas mais ou menos. Não agora, aumentaram as seleções, mas na era até 2022 foram assim. E é por isso que as seleções boas ficavam de fora. É por isso que as seleções ruins de outros continentes acabavam entrando na Copa do Mundo. Sem contar que eu nem tô falando da Oceania, que às vezes entra. Geralmente a Nova Zelândia, por aí. Infelizmente, você concordando ou não, a Eurocopa é mais difícil do que a Copa do Mundo. Ah, a quebra Copa do Mundo tem Brasil, Argentina e Uruguai? Tudo bem. Mas se você pegar o contexto do dia todo, não chega a quantidades de seleções de qualidade que a Eurocopa tem. A Eurocopa tem mais seleções de qualidade do que uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, você só pega os países da Europa e os três sul-americanos. E só os únicos que têm Copa do Mundo. Por causa que o resto, igual países da África e Ásia, no máximo chega na semifinal. E quando chega, teve boatos falando que o jogador Mbappé falou isso. Mas eu tenho que concordar com ele, tem gente que fala, ah, não concorda, não sei o quê. Só porque não tá Brasil, Argentina na Eurocopa? Você pode perceber que na Eurocopa, as seleções, assim, de estatura média ou estatura baixa, dá trabalho nas seleções difíceis. Às vezes as seleções boas nem sequer entram na fase de oitavos de final. Na Copa do Mundo, às vezes, também acontece isso. Igual você vê, às vezes, Suécia fora de uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, Ucrânia, você vê Eslováquia, República Tcheca, que são melhores do que muitas seleções de outros continentes. Mas entrou, não entrou na Copa, porque teria que ter vagas para outras seleções de outros continentes. As duas maiores competições de seleções são essas, Copa do Mundo e Eurocopa. Copa América, onde é que tá aí? Não chega nem perto. Agora, na próxima Copa, a coisa vai mudar de figura. Vai ficar mais difícil, mais seleções e países da Europa com mais quantidade. Nas outras continentes, também sim, mas os que prevalecem, Europa.